Beleza, galera? Jornal da Francesca falando, tocando uma rapidinha. Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha, seja membro, porque hoje nós vamos aprender o clássico Bagácio da Laranja. Vou tocar aqui a versão do Zeca Pagodinho com a Jovelina Pérola Negra. A harmonia da música consiste basicamente no quadradinho de som maior, tá? Ele faz som maior, prepara com ré com a sétima, em seguida som maior, mi com a sétima, lá menor e ré com a sétima, ok? Se você quiser usar o mi com a sétima aqui e vir para esse lá menor, sem problemas, tá? É o quadradinho de som maior. Vamos tocar um trechinho para vocês verem como fica? O que é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui no pavote, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a conja, sobrou pra mim, o bagaço da laranja. A única coisa que tem de diferente é que ele segurou um pouquinho ali no lá menor, né? O restante, ele fica só fazendo um quadradinho e segurando um compasso em cada acorde. Whoa.